Qual é a sua posição sobre a regra para demarcação de terras indígenas? Existe uma questão no Supremo propondo aí um marco legal temporal, que seria na época da Constituição, quem comprovar que estava lá antes da promulgação da Constituição. Qual a sua posição? Isso é um grande atalho para não resolver uma questão que é relativamente simples de ser resolvida neste país. Francamente, eu quero para mim, também está no meu programa, eu quero para mim, sabe, a referência histórica do Presidente da República que zerou toda a demanda por regularização fundiária das comunidades tradicionais brasileiras. E sem levar em conta esse marco temporal. É evidente, por quê? Porque isso é uma luta pela terra. Se os antropólogos não localizam aquilo, até boa parte dos índios eram nômades. As comunidades indígenas eram nômades. E em caso de litígio, o senhor arbitra em favor de quem? Em favor do mais pobre sempre, como eu fiz quando governei o Ceará. Não tinha nenhum conflito de terra. Eu ia lá sem ter o poder de desapropriar, comprava, indenizava e assentava o pessoal do MST. Está certo? Ciro, que atitude...